E aí muchachos, é aí, saiu o vídeo novo do carinha que se mata e volta no tempo. Então meu povo, eu tô trazendo esse vídeo aqui agora versão menor, por quê? Eu não quero ficar juntando todas as vezes o mesmo vídeo, porque senão ficaria estupidamente gigante. Então eu vou fazer tipo uma segunda temporada, beleza? E pra você que chegou aqui e não tá entendendo bulhufas nenhuma, aqui é uma parte muito longe do começo da história. Pra isso, tem esse vídeo aqui no card acima, porque você pode dar uma olhada que é o começo da história. Daí pra tu que já assistiu até agora, vamos parar de enrolação. E só bora pra continuação. E bom, aquela orbe ali era a Orbe da Alma, que foi concedida pra aquele carinha ali pelo Imperador do Povo Sereio. E quando o sangue de uma alma boa toca o orbe, ele emite luz. Porém, quando o sangue de uma alma maligna toca o orbe, ele ficará preto. Então se aquela mulher à frente deles era realmente a bruxa, e o pro atar é enviado do fundador, eles deveriam aceitar esse teste do orbe, afinal o orbe provará tudo. E pra quem não entendeu, esse daí seria mais ou menos como o detector de mentiras da paladina, e a visão do detetive do Santo da Espada. É parecido, mas não igual. Afinal, nome diferente, né? E o fantasma comentou que esse daí era até que bem simples, e era um item bem interessante até. Nisso, o Prota também concordou com ele e aceitou fazer esse teste. E bom, como ele tinha aceitado, ele não poderia voltar atrás, né? E por isso, eles começariam verificando a alma da preta. E depois de fazer um leve corte na mão dela, o carinha azul ali do Povo Sereia pingou sangue naquele orbe. E como a gente já esperava, ficou preto, porque o nome dela é preto, né? Eu acho que alguém entendeu, né? Entendeu? É, não? Tá, de boa. E como o orbe tinha ficado muito preto, todos ali começaram a se perguntar que atos malignos e assassinato aquela menina tinha cometido. Ou ela era um ser amaldiçoado. E assim, eles não tinham dúvidas, né? Que ela era o Rei Demônio. E o povo ali odiava tanto ela, que ela recebeu um tapão de graça, simples. Mas agora era a vez do autoproclamado emissário do fundador. E assim, o carinha azul fez novamente o mesmo procedimento. E no momento em que a gota do sangue tocou naquele orbe, o bagulho começou a brilhar pra uma pega. Ao ponto de começar a ficar de dia. E eu acho, né? Mas tava bem brilhoso. Ninguém ali tava entendendo o que tava acontecendo. Até mesmo o Azuzinho, ele tava perguntando que raios era a alma do Prota. Ou melhor, quantas vidas ele salvou. Pois o Prota era a própria luz em si. E isso confundia um dos paladinos que tava lá no meio do grupo. Porque ele não tava vendo luz nenhuma. Porém, o Azuzinho começou a ficar do lado do Prota depois que ele disse isso. Declarando que era por isso que ele não falava com meros humanos inferiores. Porque ninguém com uma alma como o Prota a mentiria para eles. E o Prota não era só o emissário do fundador. Ele provavelmente era o apóstolo da deusa. E aproveitando essa mentira, o Prota declarou que ele era um apóstolo, né? Só que os humanos não estavam enxergando aquela luz que o carinha azul tava falando. O que é estranho, né? Porque o comandante ali em cima tinha enxergado. E eles começaram a questionar de onde o Prota vinha. Porque ele tinha a espada que o imperador Aegin usou antes. De qualquer forma, o líder dos paladinos ali declarou que não sabia. E digamos que o Prota seja mesmo o emissário do fundador e a luz em si. Eles queriam saber porque ele tava bloqueando seu caminho. Ou será que todos ali já tinham esquecido que tinham que queimar aquele lugar? Porque o Papa não estava preocupado só com a broxa. Mas sim com os seguidores dela. Por isso eles não poderiam deixar eles escaparem da punição divina. E se o Prota fosse mesmo o apóstolo da deusa, ele deveria liderar o caminho para eles aplicarem a punição divina. E esse negócio de liderar o caminho, o Prota poderia usar isso a seu favor. Afinal, as melhores mentiras são formadas por 90% de verdade e 10% de mentira. E assim o Prota começou a dizer para os cavaleiros tomarem cuidado com o que eles estavam dizendo. Porque não cabia a eles decidir como a punição divina deveria ser aplicada. Era ele, como um apóstolo, que deveria decidir isso. E ele já havia reunido todo o mal e a punição divina já foi aplicada. Então ele iria mostrar a eles. E assim o Prota usa aquela habilidade, a pelona dele de invocar 100 fantasmas. E vendo tudo aquilo à sua frente, os paladinos começaram a ficar totalmente chocados. E então o Prota começou a declarar. É o meu dever. Vejam como essa bruxa pode ser o único mal nesse mundo. Cada um desses fantasmas que eu reuni são malfeitores com ações tão más quanto as da bruxa. E a deusa me deu uma ordem. Punir todo o mal que corrompa o mundo sob o nome dela. A minha missão é subjugar todo o mal no mundo e levar todos os demônios para o inferno. E o que vocês estão vendo agora é o meu inferno. Meu irmão, o bicho fala... Ele é mentiroso para uma chinela, né? Rapaz, se eu conhecesse o Prota na vida real, meu povo. Se ele me desse bom dia na rua, eu ia olhar para o céu pelas três vezes seguidas para ver se estava claro mesmo. Só que como eu não conheço ele, o carinha azul ali acabou caindo na lábia dele, né? Então mesmo se eu tentasse gritar para ele, não ia entender. E ele estava totalmente comovido porque o apóstolo da deusa estava fazendo tudo isso sozinho sem que eles soubessem. E o Prota concordou com isso, dizendo que foi bem sofrido. E o azulzinho começou a perguntar como ele, sendo um mero humano, conseguiu passar por esse inferno sozinho. E novamente o Prota declara... Esse é o meu dever. Então não há mais necessidade de vocês punirem a bruxa ou os lacaios dela. Eles sofrerão para sempre em minha sombra. Eu sou o inferno deles. O Prota está virando um coach, né? É isso, é isso. Depois de 4.090 mortes, o cara já sabe de muita coisa. E o Prota estava mentindo tanto que até o fantasma estava desistindo de ser mestre dele. Porque ele, como seu instrutor nessa parte, era uma criança. Então ele não tinha como lidar com um desgraçado como o Prota. Porém, o Prota respondeu... Que isso, meu mestre. Eu ainda tenho muito o que aprender com a sua personalidade maligna. Mas voltando para a conversa com o povo ali. O Prota declarou que aquilo era a vontade da deusa. Ou melhor, a retribuição divina dela. E o Paladino, cagado de medo ainda com aqueles demônios que o Prota invocou. Ele questionou o Prota se aqueles demônios realmente estavam presos. Porque se eles escapassem para o mundo, o dano seria imenso. E já que ele estava com tanto medo, o Prota ia fazer um teste para ele. E assim ele só invocou um fantasma. Então ele utilizou aquela parte da habilidade que ele poderia recuperar as memórias. E quem vocês acham que ele invocou? Isso mesmo, aquele mal... Não pode falar. Aquele abençoado utilizado pelo demônio. Do imperador das chamas. E ele já falou um monte de bosta para o Prota. Falando que não queria ter voltado. Na realidade, ele teria ficado mais satisfeito se o Prota tivesse queimado ele em água fervendo. Daí ele já começou a xingar, condenar o Prota até a décima terceira geração dele. E ele começou a explicar para os paladinos à frente ali, que aquele malfeitor à sua frente tinha feito os atos tão malignos quanto a bruxa. E na verdade, ele estava numa escala bem pior. Porque a bruxa nasceu como um monstro. Mas aquele homem ali cometeu crimes atrozes mesmo sendo humano. E para mostrar que ele estava bem preso, o Prota mandou o imperador das chamas dançar. Daí foi para balé, samba e aquela dança lá dos escoceses lá que era parecido com forró. E diante daquilo, o Prota perguntou se eles ainda estariam preocupados. E assim, se prostando de joelho, o líder deles perguntou ao Prota qual era o seu nome. E então, ele declarou que era Gong já. E seguindo seu líder, todos os outros começaram a se prostar. Declarando que iria fazer tudo o que o Prota disser. E assim, o Prota conseguiu concluir o estágio no modo normal. E também concluiu a missão secreta, Herói do Mundo Congelado. E por fim, ele concluiu o estágio do boss. E bom, como o Prota tinha concluído o andar, é óbvio que ele ia receber as recompensas, né? E assim que os cálculos foram feitos. A torre notificou que as recompensas seriam dadas em até 24 horas, depois de entrar no 21º andar. E o fantasma estava dizendo que o Prota era muito louco. Porque ele concluiu o andar da sua própria maneira. E o Prota respondeu que não importava se ele era maluco ou não. Porque ele concluiu todos os andares, até o 20º, da forma que ele quis. E nenhum caçador morreu enquanto isso. E também, nenhuma pessoa do Império ou o Continente morreu. E no fim, ele até conseguiu salvar aquela pequenininha ali. E o 20º andar provavelmente teria sido concluído sozinho, mesmo que ele não fizesse nada. Porque o incêndio e o desaparecimento da vila também eram um tipo de conclusão. Pois desde que haja uma conclusão apropriada, a torre não se importa se é um final feliz ou não. Caso contrário, Yosoha, vulgo Imperador das Chamas, não teria conseguido chegar até o 40º andar. Sendo assim, aquele mundo não é pré-determinado pela torre. E não é um fim que apareceu porque não havia outra escolha. E justamente hoje, as chuvas não cairão dos céus. E as chamas não lamberão o chão. Porque aquele é o fim que o Prota escolheu. Tá, e mesmo que seja legal e tal esse fim que o Prota fez. Aquele carinha dançando ali fazia parte do fim que ele queria. E aparentemente sim, porque era muito lindo pro Prota. Ah, e como o Prota tinha completado o 20º andar, óbvio que a torre ia anunciar para todos, né? E o Prota já tava meio pistola porque não tinha internet ali. E o Fantasma questionou porque o Prota tava tão bravo assim. Já que ele não havia dito que não iria se importar com a resposta dos outros. E na maior cara de pau, o Prota pergunta quando ele havia dito aquilo. E pelo que o Fantasma lembrava, foi quando o Prota havia dito que iria conseguir o reconhecimento da Bruxa Negra. E do Santo da Espada e os outros Mestres das Guildas. E diante disso, o Prota respondeu que quanto mais melhor. Pois ele iria conseguir reconhecimento de todos eles. E assim, esse cara discutindo mais um monte de tempo. Só que pra parar essa conversa toda, do nada a Bruxa Negra pulou no Prota. Declarando que ela sabia que o Prota era realmente maluco de verdade. Porque para um novato que nem fez 20 anos ainda, ele era muito doido. E eu acho que o Velhote até queria parabenizar o Prota. Porém, ele tinha que manter a sua postura de frio e calculista. E a Bruxa Negra continuou dizendo que todas as pessoas na torre estavam enlouquecendo por causa do Prota. E ela sabia disso porque ela foi até o primeiro andar rapidinho e tirou todas aquelas fotos ali. E em resumo, todo estava mostrando algo sobre o Prota. Ele completando o 14º andar, sendo chamado de Rei da Morte e várias outras coisas. No fim, tudo se resumia ao Prota. E até mesmo no mundo exterior estava repercutindo isso. Só que vendo todas essas prints no celular dela, o Prota perguntou a Bruxa Negra se ela tinha tirado todas essas fotos sozinha. E ela respondeu que sim. Isso meio que confundiu o Prota, né? Porque isso queria dizer que, para mostrar as matérias que os outros estavam escrevendo sobre ele. Ela se teletransportou para o primeiro andar, procurou todos aqueles artigos e por fim tirou fotos de um por um deles. E ela confirmou que sim. Isso pegou o Prota meio que de surpresa. Porque a segunda no ranking de caçadores e a figura de maior autoridade na torre, simplesmente estava tirando o print pra mostrar pros outros. Ah, e ela também aconselhou o Prota não ler os comentários. Já que teria um monte de pessoas com inveja dele. Pois o Prota fez todos aqueles feitos, sem nenhuma morte. E ouvindo isso, o Prota já começou a considerar ela como um anjo. O que era de dar pena, né? Segundo o fantasma. Porque ele já chamava de anjo os outros só porque alguém estava aconselhando ele. Só que eu acho que dessa vez estava até piorando. Porque ele começou a chegar ao nível de chamar ela de deusa. De qualquer forma, deixando essa loucura do Prota de lado. A Bruxa Negra mostrou uma informação bem interessante. O Prota estava na primeira página do jornal. E ele estava no terceiro lugar do ranking dos caçadores. E essa era a primeira vez que isso acontecia na história da torre. Porque o Prota foi de um ranking inumerável para simplesmente o terceiro lugar. E com isso, a Bruxa Negra parabenizou o Prota. Porque agora ele também é uma pessoa que representa todos os caçadores. Ah, e por isso ele também tem que prestar um pouco mais atenção nas suas atitudes a partir de agora. E como atualmente ele se ajuntou a todas as cinco grandes guildas. E mesmo ele sendo independente. Como ele é o terceiro lugar no ranking. Ele deveria ter um título no nível de um mestre da guilda. E não tem como a pessoa que está no terceiro lugar no ranking ser um simples membro de guilda. Então o Prota começou a pensar nesse negócio de mestre da guilda. Porém a Bruxa Negra falou que se o Prota não quisesse ser isso. Ele poderia ser um lobo solitário. Que nem o velhote ali. Porém deixando esse assunto um pouco de lado. Ela perguntou quem eram aquelas pessoas ali. E o Prota explicou que eram soldados que ele reuniu de todas as partes do continente. Era uma história bem longa. Mas ele declarou que depois de derrotar o Rei Demônio. Houve um evento no qual esses NPCs invadiram o 20º andar. Daí depois de enganar eles usando uma habilidade e um efeito de um item. Eles acreditam que o Prota é o emissário. O fundador do Império Aijin. E o povo começou a elogiar o Prota porque ele era muito bom na mentira. De qualquer forma, por causa dessa mentira dele. Ele concluiu os andares sem nenhuma gota de sangue. Ah, tirando aquela gota de sangue que ele colocou no orbe. De qualquer forma, a Bruxa Negra estava bem feliz que o Prota fez isso. Porque graças a ele, eles poderiam negociar com aquele continente também. O que significava que eles não teriam mais que fazer trocas ruins com aqueles velhotes do mundo externo. Porque eles viviam abusando e cobrando preços altíssimos por troca de comida. Daí o velhote começou a conversar com ela. E ela também. E começou a falar um monte de negócio que a comida era cara demais. Porém o Prota começou a refletir que quando ele a encontrou pela primeira vez. Ele achou que a Bruxa Negra fosse uma pessoa nada amigável. Entretanto, o jeito que ela tratava ele, isso significava que eles estavam mais próximos, não? E diante disso, o Prota perguntou à Bruxa Negra se ela estava dizendo que os caçadores iriam começar a negociar com aquele continente. E ela confirmou que sim. Então, o Prota comentou que iria emprestar o seu nome. Afinal, naquele mundo ele era o emissário do fundador e o apóstolo da deusa. E já que ele era tudo isso, seria mais fácil de fazer negociações. Mas, que nem dizem né, não existe almoço graças. E a Bruxa Negra perguntou o que ele queria. E o Prota respondeu que queria o vigésimo andar. E não era só uma parte dele, ele queria todo ele. Ele queria todas as terras daquele andar. E em troca, ele não ia pegar nada por ter concluído os andares do décimo primeiro ao décimo nono. Daí ela poderia dividir os lucros das negociações com o continente e com os outros caçadores também. E a Bruxa Negra respondeu que era uma oferta extraordinária. Mas não tinha como decidir isso sozinha. Entretanto, ela perguntou para o Prota se ele realmente queria aquele lugar. Porque ao ver dela, aquele lugar não tinha tanto valor. E provava que ele nem ia conseguir ganhar muito dinheiro com ele. Mas o Prota respondeu que gostava mais de propriedades do que dinheiro. E com essa resposta, ela comentou que iria ver com os outros mestres da guilda e ia passar a resposta pra ele. E com esse assunto já resolvido, tinha uma coisa que ela queria perguntar pra ele já faz algum tempo. O que diabos era aquele carinha dançando ali? E o Prota apenas respondeu que ela deveria fingir que não viu nada. E um tempo depois, eles voltaram para a cidade do primeiro andar. E a Bruxa Negra perguntou para o Prota se tinha algum problema eles se reunirem naquela cafeteria que eles tinham ido antes. E ele confirmou. E nesse momento, o Prota começou a refletir que, para todos os outros, só se passaram 5 dias. Porém, já para ele, era a primeira vez que ele ia até ali em várias centenas de dias. E só agora começou a cair a ficha que ele concluiu o andar. E a Bruxa Negra comentou que não era hora do Prota ficar surpreso ainda. Porque, como ela havia dito, todo mundo na torre estava enlouquecendo sobre ele. Por isso, ele deveria se preparar. E rapaz, no momento em que ele saiu, estava lotado de jornalistas esperando ele. Ah, e claro, todos estavam gritando o nome do Rei da Morte. Enquanto os três saiam da porta do teletransporte, o jornalista estava cheio de perguntas. Mas todos estavam atrás de ninguém menos que o Rei da Morte. Fazendo um monte de perguntas, pedindo para ele olhar para lá. E a que mais me chamou a atenção, era que o povo estava perguntando que tipo de relacionamento ele tinha com a Bruxa Negra. E no momento em que ele iria responder, a Bruxa Negra declarou para ele não falar nada. Porque ele não tem experiência em lidar com a imprensa, né? Então, o que ele seria? Misterioso ou estrela popular? É mais ou menos um conceito. Então, o Prota seria uma pessoa misteriosa ou uma pessoa estrela popular? Porque depois que você define um conceito, é muito difícil mudá-lo. Por isso, ele precisava responder agora. E tipo assim, as estrelas populares são como celebridades do cinema. Ele sempre precisaria ficar criando novas contas nas redes sociais. E é preciso também ter uma secretária para gerenciamento de imagem. E se ele quisesse, a Guilda Dragão Negro cuidaria dessa mão de obra e da segurança dele. Ah, e como o velhote não gostava muito de multidão, ele já estava metendo o pé. Então, o Prota perguntou o que aconteceria se ele escolhesse o conceito misterioso. E a Bruxa Negra respondeu que era bem simples. Ele deveria manter uma boa feição inexpressiva. E era proibido ter qualquer atividade em redes sociais. Aparições em revistas e transmissões também eram proibidas. O mesmo vale para transmissões privadas. E no máximo, ele deveria ter duas entrevistas por ano com os repórteres que ela aprovar. E ouvindo assim, seria bem fácil, né? Mas o Prota não sabia o quão difícil isso era. Porque a atenção é um tipo de droga. E das mais viciantes. Porque só de 10 pessoas prestarem atenção em uma, essa pessoa ficaria feliz. Mas quando uma pessoa chega na posição em que o Prota está agora, qualquer coisa que ele disser gerará reação em dezenas de milhares de pessoas. E não são muitas as pessoas que conseguem resistir a essa droga. E claro que essa droga dava uma sensação boa. Porém, isso dependeria do Prota. Nisso, o Prota respondeu que só queria ter reconhecimento. E por mais que ele não soubesse muito bem, receber atenção é diferente de receber reconhecimento. E pro Prota, receber a atenção das pessoas ao seu redor já era o bastante. Quer sejam milhares ou milhões, o que ele queria receber das demais pessoas do mundo não é atenção, mas sim reconhecimento. E ouvindo isso, a Bruxa Negra declarou que gostava do jeito que o Prota era. E nisso, o Prota questionou ela, né? Como que ele faz para ter um rosto bom e inexpressivo? E então, ela respondeu que daria um segredo para ele. Ele deveria resgatar algumas memórias realmente ruins. Por exemplo, no caso dela, era de quando ela estava no mundo externo e o seu pai morreu em uma guerra civil. Ela estava fugindo com seu pai e os soldados provavelmente vieram atrás deles. Então, seu pai gritou para ela seguir em frente, sem olhar para trás. E ela fez isso e continuou correndo. Porém, ela ouviu tiros. E não é que ela odiasse ter fugido, porque naquela época ela era só uma criança. Mas, por que ela não olhou para trás? Era algo tão fácil de fazer? Então, era mais ou menos esse o segredo dela. Porque só de lembrar disso, ela já consegue criar feições inexpressivas. E ela então perguntou se o Prota também tinha uma ou duas memórias assim. E olhando para ele, ela já percebeu que, aparentemente, o Prota tinha uma dessas. E um tempo depois, o Prota chegou naquela cafeteria. E o primeiro a receber ele foi ninguém menos que o Inquisidor. E novamente, ele estava elogiando o Prota. Só que dessa vez, era por ele ter concluído 10 andares em 5 dias. Algo que nunca tinha acontecido antes. E como respeito, ele iria chamar o Prota de Rei da Morte, a partir de agora. E a Paladina até pedia desculpas, né? Porque ela achou que os três iriam morrer, tentando subir todos esses andares sozinhos. Mas, no fim, eles conseguiram. Então, ela estava perguntando se eles tinham algum método secreto para isso. Aí o Prota respondeu que era só viver uma vida boa. O que era um conselho bem bosta, né? De qualquer forma, o Prota estava bem feliz de ver eles depois de tanto tempo. Só que o Prota esqueceu, né? Que para ele, só passaram 5 dias. Como assim, tanto tempo? Ah, e eles também comentaram que do nada, os NPCs começaram a andar. E para piorar, eles acharam que eles eram invasores que estavam tentando invadir o Palácio Imperial. E por causa disso, eles invocaram os Cavaleiros do Império e os Soldados de Elites para tentar pegá-los. Nisso, o Viper declarou que eles conseguiram sair daquela situação por causa do Inquisidor. Eles primeiro se renderam e depois eles fugiram da prisão. E depois eles encontraram um caminho secreto por debaixo das masmorras. Nisso, o Inquisidor comentou que era como se ele tivesse voltado aos seus dias de infância. Isso porque ele foi capturado pela máfia bulgara quando ainda era uma criança. Daí ele começou a contar um monte da história dele, um negócio muito louco. Era negócio de fuga, sob solo, blá blá blá. É tipo assim, era interessante, né? Que eles tiveram vidas incríveis no mundo externo. Por exemplo, a Condessa nasceu em uma vila pobre na Índia. E os pais do Viper eram líderes de gangue. A Paladina passou por dificuldade na Venezuela. Então, resumido para quem não entendeu ainda. Todos eles eram lixos quando estavam no mundo externo. E a Paladina ficou meio envergonhada, né? Já que isso não era para ficar falando ali. Mas deixando isso daí de lado, isso significava que até o Rei da Morte faz parte deles agora. Nisso, a Bruxa Negra começou a explicar, e porque eles provavelmente não sabiam, né? Que o Prota fez contribuições decisivas para concluir a torre. Eles não perderam nenhum caçador sequer nessa raid. Até mesmo no 11º andar, onde vários caçadores lutaram juntos. Por isso, ela queria transformar o Prota no herói da torre. Que iria representar todos os caçadores. Aí vocês devem estar se perguntando, por que não fizeram isso com os outros? Primeiro, a Condensa revelou muito das riquezas dela. O Inquisidor matou muita gente. A Paladina odeia receber a atenção das outras pessoas. E já o Viper, é... ele é muito feio. E como todos já sabem, o Velhote não tem como, porque ele ama a espada e nada além disso. Ah, tirando seus netos, né? E a Bruxa Negra também não pode ser, porque ela vive agindo por debaixo dos panos, resolvendo os negócios. Por outro lado, o público não tinha nenhuma impressão do Prota. E o Inquisidor concordou com isso, porque eles já eram bem antigos na torre. Então a imagem deles realmente perdeu a força. E isso estava afetando a imagem deles no mundo externo. Porém, para isso eles tinham o Prota. Eles poderiam tirar várias fotos dele e mandar um monte de revista. Daí o Inquisidor perguntou para o Prota se ele estava saindo com alguém agora. E ele respondeu que não, né? E isso era bom para não causar nenhum escândalo. Mas não ainda. Daí eles começaram a criar um monte de imagem do Prota. Tipo assim, eles começaram a meio que citar o conceito misterioso dele. E como ele não estava namorando, isso era ruim. Sabe por quê? Porque eles precisavam de um escândalo para a imagem do Prota subir. Então é assim que funciona a mente dos caras famosos, será? Eu não sei, eu não sou da torre, né? Daí eles começaram a estipular o que eles iriam fazer. Usar a conquista que ele fez de ter derrotado vários andares em cinco dias? Ou fazer algumas doações anônimas para orfanatos? Daí começou um monte e blá 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 blá. E o Prota já estava ficando chocado, né? Nisso ele perguntou para a Bruxa Negra, porque ele tinha escolhido o conceito misterioso. Então ele não achou que precisava de algo como um designer. Porém, a Bruxa Negra declarou que era só por hoje. Pois o mundo inteiro queria saber quem ele era. Por isso, eles iriam tirar apenas uma foto e mostrar para todo mundo. É, o Prota se lascou no fim. E foi maquiagem e um monte de posa para tirar foto. E por causa desses acontecimentos rápidos para pegar, o Prota estava mais perdido que azeitona em boca de banguela. Mas o povo ainda estava inventando mais coisa para ele fazer. E vendo toda essa situação, quem iria aproveitar? Ninguém menos que o fantasma, né? Que começou a rachar o bico dele. E se cansando disso, o Prota falou que não iria fazer mais nada. Porque o trabalho dos caçadores é escalar a torre de forma destemida. Então quem liga para imagem ou mídia e sessão de fotos? E era quase certeza que, por causa desses fatos inúteis, eles ocuparam a mente deles e não conseguiram sair do décimo andar. E o povo ficou chocado, né? Com todo esse falatório do Prota. Só que eles cagaram para isso e falaram que ele tinha feito um ótimo discurso. E que o título da revista dessa vez seria O Caçador que Escalou a Torre. E o Prota continua dizendo que ele só veio até ali para falar sobre o vigésimo andar, não esses negócios de tirar foto. E assim eles adicionaram mais uma coisa. O Ganancioso, Rei da Morte, declara que os direitos desde o décimo primeiro ao décimo nono andar devem ser distribuídos entre caçadores. E ele está satisfeito em só poder concluir a torre. Daí eles começaram a inventar mais um monte de manchete para o Prota. E o Velhote até falou para ele desistir. Porque isso aconteceu com ele quando ele se tornou o Top 1. Em palavras mais simples, isso era algo que eles queriam mostrar para o mundo externo. E se fosse colocar em uma frase, seria mais ou menos assim. Também estamos vivendo uma vida honrosa. Era quase como se fosse um complexo de inferioridade. Porque eles abandonaram tudo no mundo externo e vieram para a torre, não é mesmo? Então por que eles tinham esse pensamento ainda? Por isso o Velhote declarou para o Prota que ele deveria ir embora dali. Porque se ele ficar ali, nunca iria acabar. E o Prota apoiou o Velhote e fugiu dali. Mas antes de ele sair, a Bruxa Negra gritou para ele que eles teriam uma coletiva de imprensa no dia seguinte. Então ele deveria voltar o mais cedo possível. E um tempo depois, o Prota subiu com o Velhote até um telhado da cidade. E tinha um soldado, né? Cuidando daquela área. E o Velhote pediu para ele dar 5 minutos para eles conversarem a sós. E olhando para o lado, o soldado percebeu que estava diante do Rei da Morte. E é claro que ele ficou muito feliz, né? Então ele não perdeu a chance e já pediu um autógrafo para o primeiro lugar da torre. Só que ele até mesmo pediu autógrafo para o Prota. E isso era inesperado, porque ele nunca tinha feito isso antes. Então o Prota escreveu o seu nome. Ou melhor, o seu título. Bem abaixo do Santo da Espada. E o soldado saiu dali bem feliz. Falou que aquilo ali seria a herança da sua família. E assim os dois ficaram sozinhos. E o Prota já mandou o papo. Declarando para ele que para o Santo da Espada, deveria parecer como se ele tivesse matado um enorme número de pessoas. Contudo, se ele se olhasse no espelho, ele também matou muitas pessoas. Contudo, o Prota estava convicto que o Santo da Espada não iria matá-lo. Isso porque ele tinha um padrão para punir pessoas que machucam pessoas. E ele também tem esses padrões. Por isso ele fez o que fez. E o padrão dele é punir aqueles que machucam muitas pessoas. E ouvindo tudo isso, o Velhote declarou para o Prota que ele não precisava se justificar assim. Pois ele é diferente dos outros caçadores. Todos os outros Hig Hunkers são como crianças que sofreram num mundo externo. Porém, ele é diferente. Nunca faltou nada para ele e ele viveu uma vida boa. Contudo, ele chegou num ponto que começou a se perguntar se seu sucesso realmente vinha das suas próprias habilidades. Será que tudo que ele conseguiu foi porque ele nasceu em uma boa família? Mas isso não importava. Tendo nascido ou não em uma boa família, ele obviamente tinha orgulho das suas conquistas. Porém, ele queria provar que o seu orgulho não era uma ilusão. E foi aí que ele foi até a torre. Porém, parecia que ele baixou sua guarda inconscientemente. E assim, o Velhote abriu a carta do olho do detetive. E ele declarou que foi um tolo por ter decidido confiar só apenas nos seus olhos e suas mãos. E no fim, ele nem percebeu que na verdade ele estava confiando em coisas chamadas de habilidades. E por isso, ele tinha uma pergunta para o Prota. Se ele já havia matado uma pessoa inocente. E foi aí que o Prota entendeu que ele não precisava se justificar. Porque as mentiras só servem para enganar a mente. Então, ele deveria responder assim como o mestre da torre pediu para ele. Então, ele declarou que nunca fez isso. E também não faria isso no futuro. E do nada, o Velhote dá um golpe na habilidade dele. Declarando que acreditava em seus olhos. E outra, o Prota lutou bastante nos últimos cinco dias. Por isso, ele agradecia por ele aturar sua teimosia. E mesmo que fosse um pouco tarde, ele agradecia pela experiência agradável de estar com ele do 12º ao 19º andar. Ah, e claro, ele deveria descansar, né? Porque ele teria uma coletiva de imprensa no dia seguinte. E também, o 21º andar seria aberto. E ele estava ansioso para ver o Prota no próximo andar. E assim, o Velhote foi embora. E o Prota, ainda meio chocado, perguntou para o Fantasma se o Velhote acabou de reconhecer ele. E o Fantasma respondeu que parecia que sim. E isso foi uma carga mental muito grande para o Prota. E parecia que finalmente tudo havia acabado. Mas o Fantasma lembrou que como assim acabou? Ele acabou de concluir o 20º andar. Ainda faltava mais 80 andares para cima. Só que do nada, uma voz aparece na sua cabeça. Dizendo que a Deusa da Proteção estava impressionada pelas conquistas dele. E que reconhecia todas elas. Então, ele seria digno o bastante a ser considerado como um apóstolo. E por isso, a Deusa da Proteção permitia que ele usasse o nome dela no futuro. E o Prota já estava ficando confuso. Como assim? E a Deusa pediu para o Prota olhar um pouco para baixo. E um latinho para a esquerda. E foi aí que ele percebeu. Lembra naquele momento em que ele utilizou a espada e fez todo aquele brilho para acabar a chuva? Resultava que a espada era a Deusa da Proteção. Resumindo, agora o Prota ia ficar mais louco. Que ia ser dois conversando na cabeça dele e ninguém ia ver. Agora se batizarem ele de Escrizofrênico Rei da Morte, ia ser normal. E um tempo depois, várias notícias começaram a sair nos jornais. E todas elas, novamente, estavam perguntando quem seria o Prota. Eles já estavam estipulando que ele e a Bruxa Negra tinha algum tipo de caso. Já que eles se teletransportaram naquela parte do décimo primeiro andar. E de alguma forma, que eu não sei, eles conseguiram gravar aquela parte que o Prota derrotou o Boss num golpe só. E eles queriam saber como ele tinha feito isso. Afinal, até agora, ninguém tinha feito isso. E nesse momento, o Prota simplesmente desligou a TV. E o Fantasma perguntou por que ele fez isso. Tava bem divertido. Só que, óbvio né, o Prota tava com a vergonha da pega. Como que ele ia ficar assistindo notícia dele mesmo? E o Fantasma então respondeu para o Prota que ele deveria se matar, já que ele tava com tanta vergonha assim. Ah é, ele não vai morrer. Então, se ele não quisesse ficar vendo aquelas notícias, era só mudar de canal né. E até mesmo a Deusa se juntou com o Fantasma. Dizendo que isso era normal, porque a conquista do Prota foi bem comum. E a fama é como um preço que os heróis tem que pagar. Então, o Prota deveria se acostumar com isso. E diante disso, o Prota perguntou para a Deusa da Proteção se ela não tava superestimando ele demais. Só que para ela, ele é a luz. Ela lembra daquela parte que o Prota subiu nas muralhas do castelo e começou um belo discurso. E isso mais uma vez deu mais vergonha pro Prota. E vocês devem se perguntando, quando que ele fez isso? Bom, ele fez numa morte que não foi mostrada pra nós, então não tá aqui. Ele provavelmente usou mais ou menos o mesmo discurso que a bruxa negra lá, mas foi ele que falou. É isso. E a Deusa continuou falando um monte de coisa ao Prota, que confiaria o Império Aejin para ele. E que estava feliz de ele ser o seu segundo mestre. Especialmente naquele momento em que ele controlou o Rei Demônio da Chuva Autonal. Daí ela pensou que o mestre dela tinha a responsabilidade de proteger o povo. E para calar a boca dela, o Prota simplesmente desembanhou-a. E puxou um paninho bem sujo. E a Deusa da Proteção se sentiu ameaçada. What the fuck, por causa do pano sujo? É que vai sujar ela, né? Mais ou menos isso. Porém, o Prota não perdoou. E finalmente, depois de ele ter feito toda a sua limpeza, ela ficou em silêncio. Mas deixando essa brincadeira aí de lado, o Prota estava perguntando para ela o que é esse negócio de constelação. E outra, ela sempre foi uma espada? Ou ela estava possuindo essa espada? Porque pelo que o Prota se lembra vagamente, as constelações são como os ADMs de cada estágio da torre. E claro, já houve casos em que os monstros se tornaram constelações depois de um tempo. Mas agora, um item virando uma constelação já não é muito normal. Porém, a Deusa da Proteção balança sua cabeça negando. Dizendo que era realmente conveniente entender que a constelação é algo que representa o mundo. Ela, originalmente, era um espírito santo reverenciado como um deus. Entretanto, o fundador do império, Leifanta Aegin, dividiu ela em cinco espadas e selou. Por isso que quando o Prota conseguiu ela, a torre notificou que ele possuía a primeira espada sagrada chamada Ídolo. E como são cinco espadas, cada espada tinha o próprio nome, né? E como já sabemos, a primeira espada é Ídolo. A segunda é a Piedade. A terceira é a Oração. A quarta é o Sacrifício. E por último, a Salvação. E se o Prota reunisse todas essas cinco espadas, ele poderia recuperar os poderes originais da Deusa da Proteção. Em resumo, o Prota tem que juntar todas essas cinco espadas para cunhar um poder mais forte. Mas aí vem a pergunta, aonde estão essas outras quatro? Só que a deusa ficou em silêncio. E o Prota continuou perguntando. Porém, como ela continuou em silêncio, isso significava que ela não sabia. Mas a Deusa da Proteção respondeu que não era bem assim. Ela poderia sentir a presença das suas espadas irmãs se estiverem por perto. Então, ela era como um tipo de radar. E tá, então, elas são divididas em cinco, né? Porque se levassem sem conta, a espada que tá na mão do Prota tem um quinto do poder original. E o Prota perguntou o que ela poderia fazer com esse um quinto de poder. E ela respondeu que poderia obter apoio absoluto dos cidadãos do Império Aejin. E isso ele já sabia, né? Ele queria saber se tinha algo mais. É do nada, ela brilhou pra uma pega. Dizendo que era confiante em sua luz. E o Prota ficou mais pistola, não é possível. Ele já sabia disso também. O que ela poderia fazer além de ficar brilhando? Não é nada. E a deusa falou que não era bem assim. Ela tinha confiança em manipular os monstros. E também tinha a mesma confiança para manipular os humanos. Só que como o Prota tinha gritado muito alto com a espada, a bruxa negra perguntou para o Prota se ele estava bem. E ele respondeu que sim, né? E ela comenta que ela tinha ido até ele para informar que a coletiva de imprensa começaria daqui a cinco minutos. E quando essa coletiva acabar, o vigésimo primeiro andar seria aberto. Então, depois da coletiva, eles teriam que meter o pé para o vigésimo primeiro andar. Ah, e claro, ele não deveria se atrasar. Mas depois que ela foi embora, o Prota se voltou para a espada, deusa da proteção. Questionando se era verdade mesmo que ela só poderia brilhar. E ela meio que não respondeu, né? O que dava a entender que sim. Nisso, o Prota ficou ainda mais pistola. E declarou que, a partir de agora, seu nome não seria mais deusa da proteção. E sim, Brilhinho. E para começo de conversa, ela nem ao menos conseguiu proteger a própria nação dela. E outra, ela era muito barulhenta. Juntando mais o cabiçudo do fantasma, ele ficava louco. Então, de agora em diante, ela não deveria falar com ele ao menos que seja necessário. E a Brilhinho até tentou falar alguma coisa, mas o Prota não deixou. E assim, ela concordou com as condições do Prota. E um cadinho depois, eles já estavam na coletiva de imprensa. E o povo estava gritando para a bruxa negra olhar para eles. E vendo isso, o Prota percebeu que ela era bem popular. Mas deixando esse dedilado, ela começou a dizer. Como todos sabem, nós concluímos todos os andares. Desde o décimo primeiro até o vigésimo. Conforme foi indicado em vários veículos de comunicação, esse feito foi incrível. E estivemos pensando em como dar essas boas notícias. Porém, parece que não tivemos que nos preocupar com isso. Porque vocês já divulgaram as notícias muito bem. Então, estamos muito gratos com isso. Porque a gente conseguiu reduzir os gastos com as relações públicas. Porém, tinha uma coisa que deixava eles mais orgulhosos dessa vez. Não era sobre o ataque bem sucedido do décimo andar. Que eles estiveram esperando por tanto tempo. E também não é o fato de terem concluído o vigésimo andar em uma velocidade inimaginável. E sim, que nenhuma morte foi relatada. E de todas essas coisas, essa era a coisa que ela mais ficava feliz. E ela então pediu para todos olharem para baixo. E o chão, na Praça da Babilon, estava escrito vários nomes gravados em pedras. E esse era o nome dos guerreiros que morreram até agora. Veteranos que dedicaram a sua vida a concluir a torre. E quando eles atacaram o segundo e o terceiro andar, vários nomes foram gravados naquele chão. Então, ela realmente estava feliz de poder dizer isso na frente de todas as pessoas. Hoje, nenhum nome novo seria gravado naquela praça. Aí, todo mundo foi à loucura. O que faz sentido, porque a bruxa negra é muito boa no discurso. Enquanto ela estava conversando com os repórteres, Prata lembrou que não precisava se meter naquilo. Porque já era o bastante ficar do lado das pessoas certas. E ele queria terminar logo essa entrevista e ir para o vigésimo primeiro andar. Só que neste momento, o entrevistador fez uma pergunta um pouco diferente. Ou melhor, ele estava direcionando a pergunta para o Prata. E ele estava perguntando sobre um rumor especial. Que o Prata era o grande novato que as grandes guildas estiveram treinando há muito tempo. E se isso fosse verdade, o Prata era um herói intencionalmente criado pelas grandes guildas. Porque pelo que eles tinham ouvido, o Prata iria receber os direitos absolutos sobre o vigésimo andar. E por isso tinha uma preocupação de que as grandes guildas também possam estar se unindo para monopolizar os andares do décimo primeiro ao vigésimo. E diante dessa pergunta, a bruxa negra comentou para o Prata que ele só estava tentando provocá-lo. Então, ela mesmo cuidaria disso. Entretanto, o Prata negou. Dizendo que as pessoas desse tipo sempre vão continuar aparecendo. Então, ele precisava afirmar a sua posição de uma vez por todas. E outra, ela não deveria se preocupar. Pois ele tinha uma forma de acabar com tudo isso. Só que ainda assim, a bruxa negra não estava confiando muito no Prata não. E outra, ele não poderia ficar falando qualquer coisa que viesse à sua cabeça. Porque a maior parte dos erros podem ser descobertas. E se o Prata acabasse falando besteira, nem mesmo ela conseguiria conter a mídia. E o Prata declarou que não tinha ninguém nesse mundo tão humilde quanto ele. E outra, como ele havia dito, ele era um profeta. E assim o Prata começou a falar. Dizendo que, como todos sabiam, ele era o rei da morte. E o Prata lembrou do nome daquele entrevistador que fez a pergunta a ele. Que era Evans. E o Prata notou que o Evans estava com um olhar muito assustador. E só existia uma forma de responder esse tipo de olhar. Então, o Prata começou a dizer. Na minha opinião, tudo isso são só preocupações que se originam nas minhas falhas. E o Prata estava falando isso porque ele definitivamente seria diferente do Imperador das Chamas. E assim ele repete novamente que ele tinha dito. Que todas aquelas preocupações se originaram das suas falhas. E o Prata estava falando aquilo porque ele pensou que não tinha o mesmo carisma e experiência que a Bruxa Negra. Contudo, ele sabia de uma coisa que os outros não sabem. Das entrevistas com o caçador mais imprudente do mundo. Pelo que ele se lembra, no 20º andar, ele se engabou que foi por causa dele que eles conseguiram vencer o andar. E é por isso que tudo lá seria dele. E se ele não pegasse os itens para ele, então quem ficaria com eles? O pai deles, por acaso? E essa frase foi tão icônica, que essa entrevista foi conhecida como a entrevista do seu pai. E naquela época, mesmo que a Bruxa Negra tivesse tentado intervir, o Imperador das Chamas tinha iniciado um fogo que não poderia ser apagado. E por causa disso, todos os tipos de xingamentos possíveis foram disparados contra o Imperador das Chamas. E a gravação daquela cena se espalhou por todas as emissoras de TV. Então, para o Prata seria fácil. Porque, para ser o melhor, é só fazer o oposto que ele fez. Em vez de ficar se gabando que ele iria pegar o 20º andar, ele colocava o crédito nos outros. Dizendo que se não fosse por causa da Bruxa Negra e do Santo da Espada, ele nunca teria conseguido concluir o 20º andar sozinho. E ao invés de falar que ele se esforçou o bastante, ele estava elogiando a todos que lutaram e ninguém morreu. Por isso, isso não poderia ser considerado um sacrifício da sua parte. E essa era a coisa certa a se fazer, tanto quanto o caçador como o humano. Por essa razão, ele não pretendia reclamar os seus direitos. E foi por esse motivo que ele delegou todos os andares, do 11º ao 19º, para os líderes das guildas. E o 20º andar seria uma espécie de cinturão verde. Onde os moradores da torre residiriam ali para poder viver. E ele simplesmente ficaria feliz com o papel de administrador daquele andar. E era isso que ele tinha a declarar. E perguntou para o repórter Evans se ele tinha mais alguma pergunta. E ao contrário do Imperador das Chamas que mandou Evans ir tomar no meio do Zói. O Prota foi totalmente educado. Dizendo que se eles tinham mais algumas perguntas, ele iria responder. Daí foi um tropelo total né. Só que os aprendizados que o Prota tirou das suas estratégias foram incríveis. Então, a partir de agora, o Prota iria utilizar o Imperador das Chamas como a sua bússola. E claro, faria o oposto que ele fizesse. Só que faltava apenas 5 minutos para a abertura do próximo andar. E com isso, a Bruxa Negra declarou que o tempo estava acabando. Pois eles precisavam se concentrar em subir o próximo andar. E ela declarava que todos os líderes de guildas iriam dar o seu melhor para concluir a raid sem mortes. Só que antes disso, teve mais uma pergunta. E eles queriam saber qual é a relação dela com o Prota. E ouvindo isso, a Bruxa Negra declarou. A relação entre nós dois? Pode-se dizer que há algo a mais que amizade. Como companheiros de combate. E eu estou dizendo como companheiros de combate. Então, eu espero que não haja mal entendidos. E essa foi a última pergunta. E a imprensa da guilda Dragão Negro se encerra hoje aqui. E depois dessa declaração dela, começou um monte de burburinho de perguntas. E a Bruxa Negra comentou com o Prota que eles só deveriam ir logo. E o Prota perguntou para ela por que eles iriam embora logo agora depois de ele ter soltado um assunto desses. E a Bruxa Negra respondeu que ela era uma garota que gostava de assistir Doramas. E no final, era preciso acender alguma chama se quisessem deixar uma impressão um pouco mais profunda. E um pouquinho depois, já por detrás dos batidores. A Bruxa Negra declarou que o Prota foi perfeito. Que a sua atitude humilde foi realmente um fator incrível. E as pessoas gostavam de heróis. Mas gostam ainda mais dos heróis que abaixam a cabeça em humildade. E as ações do Prota foram perfeitas. Nem ela sabia que ele tinha tanto talento em lidar com a imprensa. Se alguém olhasse de fora, parecia que ele lidava com a imprensa anos e anos. Mas ele estava meio que se baseando no inútil, né? Então ele estava meio que na vantagem, talvez? E a Bruxa Negra continuou perguntando para o Prota se ele queria alguma coisa. Dinheiro, famas, poderes ou uma amante. Qualquer coisa que ele quisesse dentro da torre. É o Prota estava de boa. Na verdade ele queria saber aquele negócio que ela tinha dito antes de... Mais que amigos, companheiros de combate. E ela respondeu que apenas jogou uma cortina de fumaça de propósito. Porque a mídia iria ficar procurando um escândalo num lugar onde não existe. Por isso era mais seguro fazer com que as atenções deles fiquem presas nos dois. E além disso, o Prota não precisava se preocupar com isso. Já que ela lidava com a imprensa há muitos anos. E justo nesse momento começou uma contagem regressiva. Para a abertura do vigésimo primeiro andar. E novamente apareceu aquela mulher que parecia uma deusa. E a partir de agora parece que o bagulho ia ficar feio. Porque até mesmo o fantasma falou para o Prota tomar cuidado. E isso porque o vigésimo primeiro andar seria um estágio completamente diferente. E a mulher lá do Anossa continuou falando várias coisas. Declarando que eles poderiam ter ficado no primeiro andar da torre para sempre. E aquele ali era um refúgio para aqueles que fugiram. E em troca de desistirem de passar pelos desafios. Eles poderiam ter optado para viver uma vida simples. Contudo, todos eles decidiram concluir os andares desde o décimo até o vigésimo. Para que assim presenciem o final daquela torre. E nesse caso, o correto a se fazer é atender a vontade deles. E várias pessoas começaram a ser teletransportadas. Porém foi meio que obrigatório. O que significava que era uma transferência forçada. E a deusa continuou dizendo que aqueles que estão determinados a escalar a torre. Que estão dispostos a receberem um novo nome. E se tornarem guerreiros da torre. De agora em diante, somente os guerreiros escolhidos irão carregar o nobre dever. É assim o Prota foi teletransportado para o vigésimo primeiro andar. E lá um garoto muito estranho começou a dizer. Bem-vindos guerreiros que escalaram a torre. Eu estive esperando pacientemente. Por um dia que pareceu como se fossem três anos. Bem-vindos à grande biblioteca de todas as coisas. Só que deixando esse molequinho de lado. Como as pessoas foram transferidas meio que forçadamente. Tinha Nego que estava tomando banho no momento. E ele foi invocado mesmo assim por lá. Daí o garotinho ali deu um jeito né. E invocou tipo uma roupa para eles. Que mais parecia uma caixa que estava escrito livro. Mas pelo menos dava para esconder a grande maioria das coisas. E nesse momento a Bruxa Nego perguntou para aquele garoto quem ele era. E que lugar era aquele. E o garotinho respondeu que era só um figurante que gerenciava aquela biblioteca. Um pouco maior que o normal. E que se comparado a ela. Ele é quase uma existência insignificante. Então eu deveria tratá-lo como se não tivesse importância. Só que essa parte de uma biblioteca um pouco maior que o normal. É ridiculamente mentira né véi. Aquela biblioteca ali é tão grande. Que poderia ser até chamada de o mundo das bibliotecas. E o garoto parece que gostou do comentário do Prota. E se aproximou dele dizendo que era uma honra conhecer o rei da morte. E outra. Eles não precisavam ficar tão alertas. Ele só tinha aparecido para dar boas vindas a eles. Porque para ele. Todos eles ali. São como os heróis das histórias épicas. É mais ou menos assim. Ler livros é o hobby dele. Contudo. Os livros reunidos em sua biblioteca. Não são. De forma alguma. Escrituras comuns. Todos aqueles livros. Contavam uma história sobre os mundos. Onde a torre foi destruída. E além disso ele sabia que provavelmente eles estariam se perguntando do porquê. Entre tantos guerreiros. Logo eles foram selecionados. E o motivo era simples. É porque no mundo deles. Eles são personagens únicos que possuem um nome. E das 302 pessoas que estavam reunidas ali. São todas guerreiras que carregam o título. E diante disso a Bruxa Negra entrou em choque. Questionando e quanto aos outros guerreiros. Porque se continuasse assim. Significava que apenas eles poderiam escalar a torre. E o garotinho declarou que eles não precisavam ficar tão preocupados. Porque apenas 3 pessoas defenderam o Império Eijin. Então 300 pessoas. Significa 100 vezes aquele número. Então provavelmente eles iriam passar por esses estágios. Que ele preparou sem muitas dificuldades. E nesse momento o Prota entra na conversa. Dizendo que sabia que o garotinho estava animado. De encontrar pessoas vivas e tals. Contudo eles queriam continuar escalando a torre. O mais rápido possível. E o garotinho entendeu que o Prota estava com pressa. E que ele precisava dar a missão a eles. E como ele não era muito bom em explicar as coisas em palavras. Ele iria encontrar um projeto que combina mais com eles. E ele acabou encontrando um. Mas ele avisava com antecedência. Aquilo ali era só uma prévia do que estava por vir. Por isso eles não deveriam ficar surpresos. E assim eles são teletransportados para um mundo totalmente diferente. E o garotinho continuou dizendo que ele era um bibliotecário. Mas como ele havia dito. Os arquivos reunidos em sua biblioteca. Não são livros ou romances comuns. E o padrão delas é um pouco maior do que o normal. Pois como o próprio nome diz. A grande biblioteca de todas as coisas. Contém registros de vários mundos. E o Império Aejin fazia parte de um desses mundos. E todos aqueles livros recebem vários e vários nomes. Alguns chamavam eles de histórias épicas. Outros chamavam de crônicas. E também tem aqueles que chamam de sagas. Contudo tinha uma expressão que ele gostava. Apocalipse. E o apocalipse deles ainda estava em serialização. E depois de um longo prólogo. E pode-se dizer que é ali que a diversão da leitura começa. Só que nem todos os apocalipses em serialização. São como o mundo do Prota. Porque ainda teve alguns apocalipses que foram cancelados. E o mundo que ele estava mostrando para eles agora. Não era o único. Existem muitos e muitos outros. E se a causa do cancelamento daquele apocalipse foram pedras. A causa do que ele estava mostrando agora foi água. Era uma tragédia bem triste. Porque os personagens desse apocalipse estavam vivos. Assim como eles. Porém. Antes de chegarem a um final apropriado. Antes de conseguirem chegar a um final épico. Tudo acabou por motivos injustos. E apesar de ser chamado de serialização cancelada. Para eles isso poderia ser simplesmente chamado de destruição. E justo nesse momento todo mundo começou a vomitar. E o fantasma não está entendendo o motivo né. Porque ele já tinha visto coisas muito piores. Que humanos comuns não conseguiriam resistir. E o garotinho continuou dizendo que a missão que ele daria a eles era bem simples. Eles deveriam escolher oito séries entre os apocalipses cancelados. E eles tinham de terminar de ler o apocalipse que foi cancelado. E como eles tinham visto. Eles entrariam nos apocalipses. E salvarão eles da crise do cancelamento. E essa era a missão que eles precisavam fazer. Mas geral ainda estava lá vomitando para uma pega. E o garotinho ali mandou todo mundo limpar o vômito né. Porque era falta de educação a vomitar dentro da biblioteca. E do nada apareceu vários marca páginas. E o garotinho explicou que aqueles ali eram marca páginas serviçais. Eles cuidariam deles até que eles chegassem ao trigésimo andar. E a bruxa negra perguntou se por algum acaso eles eram monstros. E o garotinho respondeu que ela poderia pensar da forma que quisesse. Só que deixando isso daí de lado. Eles precisavam saber de algumas coisas enquanto estiverem ali. Primeiro eles não deveriam tocar em nenhum livro sem a sua permissão. Porque todos eles são frutos do seu sangue e suor. E esses apocalipses são únicos no universo. Só que sempre tem que ter aquele retardado no meio né. É um figurante aleatório simplesmente mandou o garoto tomar nos olhos. Declarando que com certeza ele era o boss final dali. E que eles precisavam matá-lo para chegar o mais rápido possível no trigésimo andar. Pois se até mesmo o rei da morte venceu o vigésimo andar sozinho. Então se todos eles se juntarem para derrotar aquele garotinho. Eles iriam conseguir. E eles realmente pensaram nisso. Porém o figurante ele continuou dizendo que era bom todas as cinco grandes guildas ficarem paradas. Afinal ele não gostou do fato de que eles monopolizaram os ataques dos andares a partir do décimo primeiro. E no fim eles ainda colocaram um novato como grande herói da torre. E a bruxa negra já ia dar uma catracada nele né. Mas o prota segurou ela. Nisso ela perguntou para o prota porque ele estava tão calmo diante de tudo aquilo. Porém o prota apenas respondeu que ela deveria manter a calma. Pois tudo ali estava sendo transmitindo ao vivo. E toda a torre estava assistindo eles. E na realidade o prota sabia disso. Porque na sua vida anterior. Ele também assistiu o ataque ao trigésimo andar na praça. E o prota explicou para a bruxa negra né. Que eles estavam sendo transmitindo em viologramas na praça central. E assim como aquele garotinho havia dito. Eles são nada mais nada menos que meros personagens. Então é claro que existem espectadores assistindo a esses personagens. Então caso eles fizessem algo ruim ali. Isso ficaria guardado na memória de todos para sempre. Então o mais importante agora. Era como eles iriam concluir esse andar. E o prota declarou que eles já estavam na série chamada de. A grande biblioteca. E justo nesse momento. A recompensa de conclusão do vigésimo andar. Chegou para o prota. E a recompensa pelo estágio normal. Era que o prota conseguia observar a aprovação dos personagens do vigésimo primeiro ao trigésimo andar. E a recompensa pelo estágio oculto. Era que ele conseguia observar a mente dos personagens do vigésimo andar até o trigésimo. E assim ele já iria testar. E o prota notou que a bruxa negra estava bem preocupada. E tinha até umas informações um pouco úteis. Tipo as histórias favoritas dela era de vingança. Ou sacrifício por um bem maior. E as que ela não gostava era sobre esquecimento, traição e ilusão da protagonista feminina. Então em outras palavras. Ela gostava mais de história levada mais para o amor e tal. E vendo sobre essas informações. O prota ficou totalmente chocado. Enquanto isso. O fantasma estava rachando o bico. Porque jamais eles pensariam que o bruxa negro gostava daquilo. E como ele estava zoando demais. O prota utilizou a mesma habilidade no fantasma. E as tramas favoritas dele era. Vitória e cachaça. E as que ele não gostava era derrota e batata doce. Só que entre os personagens que ele mais gostava. Estava a mãe. E diante disso o prota ficou bem chocado né. Mas ele precisava deixar de conversa mole. Pois ele precisava concluir até o trigésimo andar. E era bom o fantasma ficar bem quietinho. Senão toda vez ele iria ficar abrindo sua janela de personagem. Sempre que ele quisesse. Só que voltando para aquela treta do figurante com o molequinho lá. O velhote declarou que todos eles eram idiotas. Ou será que eles já haviam esquecido que aquela constelação só mostrou a eles mundos que estavam perecendo. E se ele quisesse mesmo. Ele só jogaria todos eles no mundo de destruição. O que significava que o cara era praticamente onipotente. Então quem seria o louco para lutar contra um ser assim. Mas caso eles quisessem se suicidar. Ele não iria interferir. Porém o figurante ainda estava insistindo. Ainda utilizando aquela história que o prota venceu o vigésimo andar sozinho. E até mesmo o décimo. E no fim as cinco grandes guildas estavam monopolizando tudo. Por isso eles deveriam atacar aquele garoto. Senão eles virariam escravos. E justo nesse momento o garotinho perguntou se ele já tinha terminado o seu show. E na realidade aqueles personagens ali eram muito clichê. Por isso ele iria acabar logo com toda essa farsa. E do nada vários e vários tentáculos apareceu do livro. E começou a puxá-los. E o garotinho explicou que naquele apocalipse em especial. A humanidade foi extinta e só um feiticeiro sobreviveu. E bom o feiticeiro virou um monstro de tentáculos. E ele tinha jogado eles naquela história. Porque ela era uma das suas favoritas. E se fosse colocar aquela história em um top 10. Provavelmente ela estaria em nono. E o feiticeiro daquela história é basicamente um especialista de magia do seu lamento. E o garotinho ali. E esse feiticeiro tinha uma troca bem legal. Ele fornecia os materiais. E o feiticeiro estava sempre disposto a aceitar os seus pedidos. E os pedidos dele eram sempre aceitos. E o hobby daquele feiticeiro. É fazer com que as coisas criadas por ele. Usem roupas de empregada. Afinal o que mais ele poderia fazer. Pois toda a humanidade. Com exceção dele mesmo. Foi extinta. Então teria sido meio estranho se ele tivesse continuado o são. De qualquer forma ele conseguiu cuidar de alguns figurantes inúteis. Mas deixando isso de lado. O resto dos caçadores ali. Estavam prontos para se tornar os personagens principais. E um tempo depois eles começaram a procurar histórias. E o inquisidor estava meio bolado. Porque a primeira história que ele puxou. 50 pessoas foram mortas no início. O que era bem chato. Porém na verdade ele estava gostando. Porque é sempre preciso um sacrifício para continuar seguindo em frente. E eles deveriam se animar. Afinal eles tiveram sorte de ter perdido só 50 pessoas. E não 100. E o inquisidor estava tomando chá como se fosse nada. Perguntando se eles também não iriam tomar. Mas nesse momento o Proto mandou ele calar a boca. Pois quanto mais ele falava. Mais a moral deles descia. Então o Proto começou a declarar que. Todos deveriam saber que não se devem atacar as constelações de forma descuidada. E por essa razão eles só poderiam seguir a missão dada pelo bibliotecário em silêncio. E o Proto poderia falar aquilo ali com tanta autoridade. Porque ele estava no terceiro lugar no ranking agora. Então ele era o terceiro caçador mais forte com direito a fala. E o Proto continuou dizendo que. O fato deles estarem seguindo com a missão. Não significa que eles estão em desvantagem. E antes de tudo eles precisavam dar uma olhada na janela de missão. E o mais importante dela estava bem ali na última parte. E ela significava que a depender do mundo que eles salvarem. A recompensa mudaria. Então se eles salvarem um mundo cheio de diamantes. Então esse mundo seria o vigésimo segundo andar deles. Mas colocando em um ponto de vista um pouco melhor. E se o mundo que eles salvarem estivesse cheio de comida, água ou outro tipo de recurso. Eles poderiam conseguir vários andares autossuficientes. E assim o problema de comida na torre seria resolvido sem precisar do mundo externo. E justo nesse momento o Proto puxou um livro. O que assustou a todos. Porque o bibliotecário tinha falado para ninguém tocar nos livros. Só que nada aconteceu. E o Garotinho explicou que desde que ele não ative os seus poderes. Aqueles apocalipses são apenas livros velhos. Ah, mas é claro que existem livros proibidos que são perigosos até mesmo de encostar. Então com essa explicação eles deveriam começar a ler os livros. E eles precisavam achar o melhor mundo para derrotar. Que trará mais benefícios a isso. E bom, os mundos dos apocalipses são o palco do vigésimo andar. Como por exemplo esses contos da academia Sor Mewin. Em resumo a história é mais ou menos assim. Um carinha se declara para uma menina. E no momento em que ela aceita o amor dele. O mundo simplesmente explode. E literalmente é assim que acaba a história. E claro que qualquer leitor ficaria muito irritado. E o Prota ainda estava lá dizendo que cada livro possuía dificuldades e conteúdos diferentes. E dentre eles eles tinham que escolher aqueles que eles podem concluir. E que mais trarão benefícios para eles. Contudo, todo mundo estava cagando e andando pro Prota. E o Fantasma já se aproximou do Prota dizendo que ele estava falando muito formal. E se ele continuasse daquele jeito os carinhas ali nunca iriam ouvi-lo. Porque tipo assim, o Prota está lidando com 250 caçadores. E para fazer que todos deem ouvidos a ele. Ele precisava ser um pouco mais informal. É mais ou menos igual aquela fala quando o Prota sobe de nível. Sua presença se tornou bem mais definida. O que dava para colocar também em outras palavras. Que seu orgulho ficou mais forte. Então é mais ou menos assim para quem não entendeu. Quanto mais alto o nível de um caçador. Maior seria o orgulho dele. Por essa razão aqueles carinhas ali nunca dariam ouvidos ao Prota. E diante disso o Prota resolveu facinho, facinho. Utilizando aura na sua voz ele declarou a todos que tinham centenas de livros de apocalipses. Então como diabos ele vai ler tudo aquilo sozinho. Então eles tinham que levantar a bunda deles e começar a ler. Daí ele começou a dividir eles por grupos. Aqueles que já leram novels ou romances de um lado. E os que não leram para o outro. E eles também teriam que se dividir em grupos com base em seus gêneros favoritos. Daí o Prota só começou a dar um monte de catracada em todo mundo. Mas depois que resolveu tudo estava na hora de começar a ler. E como eles tinham dividido em grupo. Cada grupo teria que escolher a melhor história que eles fossem encontrar. Só que neste momento o Inquisidor chamou a atenção do Prota. Questionando como que ele iria saber se uma história é ou não um fracasso. E para isso o Prota mostrou uma história. Onde o mundo foi devastado por uma guerra nuclear. E somente o protagonista e a sua amada sobreviveram. E parecia que eles eram mais ou menos um novo Adão e Eva. Aí a razão dessa história ter sido cancelada. Era que o local que o casal principal passou a sua última noite foi numa área de vulcão. E com isso a humanidade foi extinta. Então se ler mais ou menos a sinopse do livro. Já dava para ver que não dava para salvar o mundo né. Já que aconteceu uma guerra nuclear nele. E caso eles salvassem entre aspas aquele mundo. O vigésimo primeiro andar deles seria um cheio de radiação. Por exemplo na vida passada do Prota. O Imperador das Chamas foi até o vigésimo nono andar. Alvejando todos os mundos que continham lava ou vulcões. Pelo simples fato de que ele era imune ao fogo. E ele provavelmente ganhou muitos tesouros fazendo isso. Mas no fim ele não levou em consideração as outras pessoas. Aí o Prota ficou ajudando o pessoal né. Ele escolheu a história e tal. Só que ele chegou num grupo um tanto quanto interessante. Que era o grupo dos mistérios. E quem estava lá não era ninguém menos que a Bruxa Negra. Só que pelo que o Prota lembrava. A janela do personagem que ele tinha visto. Dizia que ela gostava de romances. E o Prota perguntou se ela realmente gostava de mistério. E ela respondeu que era óbvio. Afinal ela era uma mulher inteligente. E o Prota ficou meio encucado né. Se questionando se por algum acaso. A Bruxa Negra não queria que as pessoas soubessem que ela gosta de romance. Por exemplo no grupo de romance só tem garotas. E já no de artes marciais está lotado de homens. E foi aí que a fala do fantasma fez sentido né. Quanto mais alto o nível do caçador. Mais ele tem seu próprio orgulho. E diante disso o Prota estava tentando convencer a Bruxa Negra. Comentando que tinha pensado que ela fosse uma pessoa muito romântica. Por essa razão ele esperava que ela estivesse no grupo de romance. E ouvindo isso a Bruxa Negra perguntou para o Prota. Se ela realmente parecia alguém que combina com o romance. E com muito suor no rosto o Prota concordou que sim. E depois de um momento de pausa ela declarou. Se o Rei da Morte está dizendo. Eu não tenho como discordar. Eu nunca li romance antes. Mas será que devo usar essa oportunidade para experimentar um novo desafio? Meu Deus cara. Realmente o que o orgulho não faz com a pessoa né. E vendo isso o Inquisitor até elogiou o Prota. Dizendo que quando a Bruxa Negra senta em algum lugar. É quase impossível a sair de lá. E vendo o Inquisitor no grupo de mistérios. O Prota já ficou meio confuso. É assim o Prota utilizou aquela habilidade que ele ganhou como recompensa. E lá estava dizendo que os gêneros favoritos dele. Era contos de fadas e mitos. Só que tinha um problema nisso tudo. Ele falava literalmente tudo o que ele pensava. O que era bastante assustador. De qualquer forma o Prota designou ele para o grupo de contos de fadas. E como só tinha ele naquele grupo. Ele teria que revisar esse gênero sozinho. É que na verdade de várias centenas de apocalipses. Não tinha nenhum único conto de fadas. Porque como a história poderia ser considerada um conto de fadas. Se o mundo é destruído no final. Só que ainda assim o Prota estava com a dor de cabeça do Mapega. Porque de 250 pessoas. 111 estavam mentindo sobre o gênero favorito. Contudo ainda faltava uma última pessoa a ser verificada. E essa pessoa gostava de ficção para o Mapega. E ele gostava de Andere. De Sundere. Negócio de Dere. Tem tudo Dere. O problema é que essa pessoa era o atual sexto lugar no ranking da torre. E enquanto ele lia aquele livro. Ele estava pensando que aquela história era uma bosta. E as opiniões sairiam piorando. Ah e claro. Ele estava no grupo das artes marciais. É como o Prota estava observando ele faz um tempo já. Ele perguntou se tinha algo de errado. Porém como o gosto do Viper ali era meio diferenciado. O Prota deixou ele ali mesmo. E depois de um tempo. A Bruxa Negra comentou que conseguia entender do porquê aquela constelação se sente triste. Pois a história que ela acabou de ler foi suspensa bem no clímax da história. Era uma história mais doida que a outra. No momento que o casal principal se declararam um para o outro. Um meteoro simplesmente cai na terra e destrói tudo. Ou no outro. No momento que o casal se beija. Um alienígena simplesmente abduza em todo mundo. Daí a história só foi piorando. O pior é que o Prota estava comendo nesse momento. E ela começou a tocar nos assuntos bem estranhos. E como a Bruxa Negra estava indignada com as histórias. Ela só estava piorando mais ainda. Falando de bosta. Esses negócios aí que dá vontade de vomitar quando você está comendo. É um pouquinho depois ela ficou quieta né. O que salvou o Prota. Só que ela não poderia deixar aquilo guardado para ela. É assim o Prota acabou perdendo o almoço dele. Nisso aquele garotinho em constelação. Comentou que finalmente todos estavam entendendo por toda a dor que ele havia passado. Todos os 683 livros de apocalipses que ele havia concedido a eles. Até mesmo na sua grande biblioteca. São considerados como Grimórios Mágicos. Que possuem um poder destrutivo bem particular. E esses livros são tão incríveis. Que os leitores não conseguem não se apaixonar por eles. Mas mesmo sendo tão incríveis. Eles acabam deixando todos os leitores tristes. Por causa do final merda que eles tem. E a Bruxa Negra ficou revoltada. Porque ele deu aqueles livros muito legais. Com aquele final bosta de propósito. E o garotinho respondeu que ela poderia pensar o que quiser. Ele esperava que todos eles ficassem presos nesse inferno de séries canceladas. E que sofram que nem ele sofreu. Porém deixando essa conversa aí de lado. Alguém chamou a atenção do Prota. E era ninguém menos que a Mestra Alquimista. O que surpreendeu o Prota. Porque ela ganhou um título. E ela respondeu que sim né. Ela tinha ganhado um título de Alquimista. E o Prota ficou surpreso que ela conseguiu o título tão rápido assim. E ela respondeu que nem ela mesmo entendia. Foi tudo muito rápido. E uns dias antes ela ouviu um som dizendo. O item que você produziu ajudou a salvar o mundo. E foi aí que ela recebeu o título. O que é uma coisa bem estranha. Mas a gente sabe que não né. Porque foi por causa do alixir que ela fez. Que o Prota conseguiu se virar. Nisso ela começou a elogiar o Prota. Que ele era muito incrível. Que em poucos dias ele subiu para o terceiro lugar no ranking da torre. Então caso ele precisasse de alguma coisa. Ela estaria disposta a ajudá-lo. E um tempo depois. Todos os grupos terminaram de ler todas as obras. E agora estava na hora de cada grupo apresentar algumas recomendações. E o primeiro foi o conto de fadas. Que só estava o inquisidor. O que surpreendeu o Prota. Porque tinha um livro de conto de fadas mesmo. E o nome da história era. Eu e nosso bode expiratório. E resumindo mais ou menos a história ali. É muito parecida com o Monstros S.A. Eles ganhavam energia a partir do grito de uma criança. E já no grupo de artes marciais. Eles recomendaram uma história bem interessante. Chamada as Crônicas do Demônio Celestial. E era mais ou menos assim. O Demônio Celestial tentou unificar todo mundo. Daí por causa disso ele criou o culto demoníaco celestial. Aí começou a guerra entre o oposto né. Daí começou uma guerra e tals e tals. E a história foi suspensa bem no meio dessa guerra. Por causa de uma epidemia não identificada. Fazendo com que os dois lados morressem. E eles recomendavam aquela história. Porque aquilo ali era um mundo de Murin né. Onde todas as artes marciais mais fortes estão reunidas. Então provavelmente existia uma biblioteca ou algo do tipo. Para guardar manuais secretos. Então seria bem interessante ter um andar com vários livros desses. Afinal isso iria ajudar bastante para subir a torre. E ouvindo isso o Prota já começou a pensar que. Caso ele morresse para um desses mestres do mundo do Murin. Ele com certeza iria conseguir umas habilidades bem boas. E o fantasma já comentou que o Prota realmente era um zumbi. Só que o Prota estava pensando se ir ou não salvar aquele mundo. Afinal ele precisava resolver esse negócio da epidemia né. Entretanto neste momento. Abrilinho sentiu um sinal. O que significava que uma espada irmã estava perto. E como ela tinha dado sinal só agora. Isso significava que a espada irmã que ela estava falando. Estava dentro do livro que o santo da espada estava segurando. E diante disso o Prota tinha que entrar nesse mundo do Murin. Mas primeiro ele iria começar morrendo. E nem o fantasma nem a Abrilinho entendeu o que o Prota queria dizer. E o Prota começou a explicar que o Lefanta Eijin. Foi o primeiro imperador daquele império. E também foi o responsável por transformar a deusa da proteção na Abrilinho. E o Prota não sabia que tipo de cara ele era. Mas ele poderia viajar entre os mundos. Porque vamos parar para pensar um pouquinho. Abrilinho estava no mundo do Império Eijin certo? Só que a outra espada está no mundo de Murin. E isso significava que ele tinha alguma habilidade que ele poderia viajar entre mundos. E outra ele foi capaz de criar um império que era forte o bastante para selar uma constelação. E também não era uma boa jogada o Prota simplesmente de jogar no mundo do Murin no seu estado atual. E na realidade ultimamente ele estava um pouco nervoso. Ele estava preocupado se a sua confiança iria se transformar em uma arrogância. Caso ele ficasse relaxado demais. Por causa que ele chegou o terceiro lugar no ranking. E derrotou o Rei Demônio quase que sozinho. E atualmente tudo que se fala na torre são histórias sobre ele. E para piorar agora ele estava dando ordem aos outros caçadores que contém títulos. Então ele estava começando a ficar com medo de acabar deixando sua guarda baixa e cometer um erro. Assim como o antigo top 1 da torre que foi morto por ele por estar com a guarda baixa. E por essa razão o Prota precisava saber quem era esse imperador do Aejin antes de entrar nas crônicas do demônio celestial. Afinal ele precisava conhecer o seu inimigo primeiro né. O fantasma comentou que isso era uma ideia bem interessante. Mas como que ele iria fazer alguma coisa? Afinal eles não sabiam nada sobre esse cara. Só que é aí que entra a brilhinho. E apesar que ela já foi a deusa da proteção. Ela estava dividida em cinco partes. Mas mesmo assim ela era uma constelação. Daí entra um porém. E se ele se apunhalasse com a espada? Isso contaria como suicídio ou assassinato? Já que as chances eram de 50 a 50 valia a pena tentar. Só que a brilhinha não queria que ele fizesse isso. Porque era vergonhoso para ela mostrar o passado. E que gostaria de manter a própria privacidade. E o Prota falou que ele estava no mesmo barco. Afinal ele também estava transmitindo a sua vida inteira durante 24 horas todo dia. E a brilhinha até que tentou insistir para o Prota parar. Mas é óbvio que ele não fez isso. E assim o Prota completou algumas condições para ativação de uma habilidade. E como as habilidades da deusa da morte estavam seladas. Elas não poderiam ser adquiridas. E como o Prota era um ranking D. Uma penalidade seria aplicada devido a habilidade dele. E o nível da penalidade era intermediário. Chamado de Reino de Preta. Que novamente significa Fantasma Famí. E assim somos levados a um diálogo. Onde o Imperador Lefanta Eijin estava conversando com a deusa da proteção. E a deusa estava dizendo ao Lefanta que sabia que ele iria conseguir fazer aquilo. E o Imperador agradeceu por isso. E comentou que parecia que foi ontem que ele foi levado de volta pela Invocação Repentina. E um pouco depois ele se tornou o Imperador de todo o continente unificado. Só que justo nesse momento Fantasma comentou que conhecia aquele homem. Ou melhor só vendo os cabelos prateados dele. Já dava para dizer que ele é um matador de constelações. Daí ele começou a explicar o que era isso né. Era mais ou menos como o próprio nome dizia. Era um louco que simplesmente saia matando as constelações por aí. E como a torre estava conectada aos mundos. A partir do 50º andar. Os caçadores teriam que competir com outros caçadores de outros mundos. E provavelmente o Lefanta ali. Ficou parado no 50º andar. Sem escalar a torre. E quando uma nova constelação surgia. Ele imediatamente a seguia e matava ela. O que significava que o Lefanta também era um caçador. E o Fantasma continua dizendo que conhecia esse carinha aí. Porque eles já lutaram uma vez. É tipo assim. Pelo que o Fantasma lembrava. Ele era forte. Mas não o bastante para derrotá-lo. E voltando para a conversa da deusa com o Lefanta. Ela estava declarando que finalmente poderia ficar aliviada. Porque o Lefanta era um humano comum. Que não sabia nada desde o começo. Mas agora que ele era mais forte que ela. Ela questionou o que ele iria fazer. Afinal não existiam mais deuses ou demônios. Para bloquear o caminho dele. Mas justo nesse momento. O Lefanta interrompeu. Dizendo que nem deuses nem demônios. São as constelações. O mundo pertencia aos humanos. E não as constelações. E assim ele começou a utilizar o seu poder. Dizendo que não iria matá-la. Já que ela ajudou ele até agora. Mas ele iria rasgar a sua existência. E assim selá-la. E com isso ela nunca conseguirá recuperar os seus poderes novamente. Até quando as constelações tiverem deixadas de existir. Afinal esse é o caminho certo. E assim o trauma foi concluído. E foi confirmado que o Prota ainda estava ação. De qualquer forma. Tanto o Prota quanto eu. Não entendeu bulhufas nenhuma. Nisso o Prota perguntou para Brilhinha. Do porquê o mestre dela tinha selado ela. Mas nem ela mesmo sabia. Pois pelo que ela se lembrava. O Lefanta era um homem recluso. Porém muito justo. Então ela não fazia ideia. Do porquê ele a selou. E deixou o império que ele mesmo fundou para trás. Mas o fantasma declarou que era como ele havia dito. Quanto mais alto o nível do caçador. Mais maluco ele é. É mais ou menos igual uma frase que ele aprendeu. Quanto mais tempo você olha para o abismo. Maior é a chance de você acabar caindo lá. De qualquer forma gera uma vantagem né. Pelo menos o Prota reconheceu o rosto dele. E era quase certeza que o matador de constelações. Vai agir de forma hostil com o Prota assim que o vir. Afinal ele estava carregando um dos fragmentos da constelação que ele selou. Mas voltando para o assunto do vigésimo primeiro andar. E os caçadores escolheram o vigésimo segundo andar. Depois de lerem todos os apocalipses. E pelo fato do Santo da Espada ter recomendado pessoalmente as crônicas do demônio celestial. O resto foram escolhidos sem muitas dificuldades. E o garotinho ali ficou surpresa que eles escolheram as artes marciais como o primeiro gênero. E não era uma escolha ruim. Mesmo que o mundo deles e o mundo de Murim era bem diferente. E mais as pessoas de lá eram muito fortes. E dependendo de como a história se desenrolar. Eles poderiam acabar ganhando um encontro milagroso. E os livros de lá tinham preços imensuráveis. Que também poderiam se tornar habilidades. Mas como são altas recompensas. É óbvio que os inimigos de lá são muito fortes. Ah e claro se eles entrarem naquele apocalipse. E morrerem lá dentro. Eles também morreriam de verdade. E também era impossível sair do apocalipse. Até que um final entre aspas seja encontrado. E falando sobre as crônicas do demônio celestial. Tem um limite de dois a quatro jogadores. Então eles tinham que fazer uma lista bem seleta de caçadores. E o Prota era o primeiro que iria. E como a gente já sabia o Santo da Espada também queria ir. E assim o número mínimo foi atingido. Só que se eles quisessem poderia levar mais dois. E o Santo da Espada começou a explicar do porquê ele recomendou aquele apocalipse. Era mais por causa do motivo da suspensão dele. Por causa da epidemia não identificada. Que fez com que os dois lados da guerra acabassem morrendo. Então parando para pensar um pouco. Como aquele mundo foi destruído por uma epidemia. Eles precisavam de um caçador que soubesse muito sobre doenças. E não tinha ninguém mais apto que isso. Que o rei da medicina. E o fantasma rapidamente já reconheceu ele. Porque ele é o dono da farmácia favorita do Velhote. Nisso o Velhote virou sua atenção para o Prota. E perguntou se ele tinha alguma coisa a dizer. E o Prota respondeu que sim. E na realidade ele também gostaria de levar uma pessoa consigo. E era ninguém menos que a mestra alquimista. Só que ela não estava acreditando né. Porque só fazia uma semana que ela recebeu seu título. E outra ela era muito fraca. Mas o Prota começou a dizer que ela era a médica. E a farmacista mais competente que ele conhecia. E assim como ela mesmo disse antes. Caso ele precisasse de uma ajuda. Ela iria ajudar. Mas internamente o Prota estava declarando. Que ela precisava pagar o preço. Por ter ganho o título dela. As suas costas. E é isso muchachos. Terminamos hoje por aqui. Se vocês querem a continuação de outra parte dessa obra. Comenta alquimista. Vai que né. O Prota está precisando de uma ajudinha. De qualquer forma vai para o próximo vídeo tá. Pode ir para o próximo vídeo. Ou eu deixo você ir. Vai lá. Vai. Tchau. 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 Tchau.